E como estamos aqui na Fapija, nós estamos recebendo uma dupla que se apresenta todas as noites aqui durante essa festividade. A dupla chama-se Denis e Daniel. Fala pra gente aí como é que foi o início dessa carreira, como é que vocês estão aí em atividade, em franca atividade aí, o Daniel. Estamos aí na correria, na batalha, fazendo o primeiro CD, fazendo shows pela toda a região aqui, eu e o Denis. E a gente já tem cinco anos aí cantando juntos. E a dupla é daqui de Jacareí mesmo? Daqui de Jacareí. Daniel, o que você acha aí das músicas raízes, que parece que está retornando? Fala a sua opinião sobre a nossa música autêntica, a nossa música tradicional. Eu sou até suspeito a falar da música raiz, porque eu trabalhei oito anos com o Lio e o Léo, viajamos por todo o Brasil. E o que está na veia mesmo, na verdade, é a música raiz. A gente canta de tudo, porque tem que agradar a todos, né? Mas a gente gosta mesmo é da música raiz. Bom, você com essa tradição toda da música caipira e da música raiz, o que nós podemos fazer junto com essa violinha aqui? Vamos fazer o Cavalo Preto? Você dá uma canja com a gente aí, não? Vamos lá. Eu tenho um cavalo preto, por nome de Ventania Um laço de doze braças e um couro de uma novilha Tenho um cachorro pra gato, que é pra minha companhia Sou um caboclo forgado, mas eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu padrão, eu ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro Alô, moça Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei num boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão e outra de travesseiro Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro Segura Adeus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu esse destino e muita felicidade Onde eu passo com meu pingo, deixo o rastro de saudade Beleza?